Que história é essa que o Siqueira vai ser preso, rapaz? Ai, meu pai! Roger, deixa eu te passar. Esse aí é um fato ocorrido em 2018. Ele apresentou um programa e, nesse programa de 2018, ele fez um comentário específico a uma personagem que estava aparecendo lá na televisão, relatando. Ele falou assim, olha, a mulher que não pinta as unhas é cebosa. Fez um comentário em cima de uma crítica que ele vem fazendo, uma crítica jornalística. O que aconteceu? O promotor da cidade, no imaginário dele, que existe aí um abismo entre esse imaginário para a realidade, de fato, de um crime de racismo, achou por bem fazer uma representação, uma denúncia contra o meu cliente, alegando a ocorrência de um crime de racismo. E essa denúncia que ele fez, sequer o juiz ainda analisou. Sequer existe qualquer decisão judicial em cima disso. E mais, o juiz pode, de plano, rejeitar a denúncia, não aceitar. Eu não vejo fundamento jurídico para que logre êxito uma ação temerária como essa. Eu também... Porque assim, o Ranieri... Agora, só concluir um detalhe aqui, Roger. A imprensa colocou assim, ele pode ser preso. Não existe, na denúncia, pedido liminar de prisão. Para ter a prisão, tem que ter também os elementos ensejadores que possam dar uma prisão. E não existe esses elementos que possam dar prisão. Por outro lado, Siqueira nunca foi condenado criminalmente. Não existe uma condenação criminal contra Siqueira Júnior. Siqueira Júnior tem residência própria, trabalho lícito, não está sujeito, digamos, a qualquer artifício para que possa ser ensejado essa prisão. A chance do Siqueira Júnior ser preso hoje é a mesma chance que eu e você nós temos agora de cair agora um avião na nossa cabeça, aonde nós estamos. Então, eu diria que seria a mesma chance de vir um pedido de prisão para ele. Não existe flagrante nessa situação. Agora, quando o promotor oferece uma denúncia, é normal, nos pedidos dele, ele colocar que o ser réu seja imputado para ele, os rigores do artigo e tal, ele coloca o artigo que ele acha que ele está sendo condenado. Só que o promotor lá da cidade colocou que seja no final, ou seja, depois do devido processo legal, que ele seja condenado à pena de reclusão. Ele colocou isso em pena de pagar a multa. Mas isso é praxe. Todas as denúncias, o promotor tem que colocar isso. Qual que é o procedimento processual agora? O juiz vai, digamos, diante da denúncia do Ministério Público, ele vai mandar intimar o Siqueira para apresentar uma defesa escrita. Siqueira vai apresentar uma defesa escrita. O juiz vai pegar a denúncia, vai pegar a defesa escrita, e vai ver se recebe ou não a denúncia do Ministério Público. Se o juiz não receber, acabou. Encerrou esse caso. Se o juiz receber, aí sim o Siqueira começa a ser processado. Até então ele não está processado. Aí sim, nós vamos ter audiência. O juiz deve marcar audiências, ouvir testemunhas. O Siqueira vai ter o direito de poder falar. que o inquérito que o promotor fez, Siqueira sequer foi ouvido. Ele abriu o inquérito lá, ouviu quem ele quis, e não ouviu o Siqueira Júnior, que deveria ter sido ouvido nesse inquérito do Ministério Público. Hoje em dia... Nós estamos... A defesa do Siqueira Júnior hoje está tranquila referente a isso. Mas, pelo fato do Siqueira Júnior ser uma pessoa pública, a gente está vendo esse estardalhaço aí na imprensa sobre esse caso. E eu te parabenizo com exclusividade você está tendo a resposta da defesa dele aqui no seu canal. Ah, legal. O Ranieri, duas dúvidas aqui. Ele está sendo acusado de racismo. Mas, vendo... Eu parei para ver o programa, eu vi as palavras que ele usou falando sobre a moça, né? Ele usou, é lógico, daquele jeitão do Siqueira, brincando, esclachando, daquele jeito que é do Siqueira, né? Ele utilizou termos como... Ah, vagabunda, preguiçosa, venta de jumenta. E aí disse que a mulher não pintava a unha porque é cebosa. Mas, assim, dentro dessas palavras, aonde tem racismo aqui? Olha só. Eu não vejo. Primeiro. Não, não tem. É por isso que eu te falei que só está no imaginário do Ministério Público. A pessoa com que o Siqueira se referiu é uma presidiária. Ela cometeu um ilícito. Então, ele fez o programa relatando o que ela fez no momento. Existe uma diferença muito grande de injúria racial e crime racial. A injúria é quando você direciona a uma determinada pessoa. No caso específico, ele fez todo o programa se referindo àquela presidiária, àquela pessoa. Então, não tem como você comportar um crime racial contra uma coletividade. o racismo é quando você fala para toda uma coletividade que você não denomina quem especificamente é. E você também tem que ver a questão dos elementos ensejadores que possam configurar o crime de racismo. Você foi sábio em dizer agora que eu não vi um crime racial aqui. Então, é um pouco temerária essa ação que ele está sofrendo. e eu vejo pelo fato do Siqueira ser uma pessoa pública e outra fato ocorrido em 2018. Essa é a segunda questão que eu quero entrar. Porque até onde eu sei, me corrija se eu estiver errado. quando você vai entrar com um processo sobre qualquer situação que ocorra, que gere um processo, você tem até seis meses para realizar aquele processo da data que aconteceu ou ocorrido. É de 2018. Olha só, Roger, deixa eu só te colocar. Existem crimes que precisa de representação. ou seja, o ofendido vai na delegacia e faz uma representação. Existe crime que é ação incondicionada, ou seja, não é condicionada a uma representação. Exemplo, a pessoa vai e dá um tiro na outra ali, qualquer cidadão ou o próprio delegado ou qualquer pessoa ou o próprio Ministério Público pode abrir a representação contra aquele assassino. Não precisa a família ou a própria pessoa ir lá e abrir. Um exemplo, crimes contra a honra. Eu começo aqui a destratar você, a falar palavras de baixo calão para ferir a sua honra, objetiva. Então, você tem o prazo decadencial de seis meses para ir na delegacia e entrar com a representação contra mim para o crime contra a honra. Pode ser a injúria, a calúnia ou a difamação. Então, nesses três crimes aí sim, que eles são dependentes de representação, você tem esse prazo decadencial. Mas existe um outro prazo também, é o seguinte, essa lei da imprescretibilidade do crime racial, ela, se eu não me engano, é de 2021. O fato aconteceu em 2018. Ou seja, uma lei criminal, uma lei nova, ela não pode retroagir para poder prejudicar o réu, que seja maléfico ao réu. Ela serve ex tunc, daqui pra frente. Ela nunca deve retroagir. Vou te dar um exemplo em cima disso. Nós temos o caso da apresentadora Xuxa Meneghel. Ela fez um filme há muito tempo atrás com uma criança menor de idade. Amor extremo! E em cima desse filme não existia ainda uma legislação nossa que criminalizava isso. Hoje tem essa legislação. Então, ela não pode hoje responder a um crime lá atrás, feito que hoje é crime. Antes não era. porque a lei não pode retroagir para poder prejudicar o réu. É a mesma coisa desse fato. Se essa lei racial é de 2021, que ela não prescreve mais o crime racial, então ela não pode retroagir para poder prejudicar o cliente, prejudicar o réu. Então, esses são elementos que a gente vai trabalhar na defesa, mas assim mesmo só te falando para você já ficar mais inteirado dessa parte. que a gente vai Obrigado.